Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Você sabe que eu estou aqui e faz de conta que não me viu Não sei por qual a razão você mudou, tanto assim Parece que sou um estranho que você nunca falou Porque fui conhecer uma pessoa que não me deu valor Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Você sabe que eu estou aqui e faz de conta que não me viu Não sei por qual a razão você mudou, tanto assim Parece que sou um estranho que você nunca falou Porque fui conhecer uma pessoa que não me deu valor Você sabe que eu estou aqui e faz de conta que não me viu Não sei por qual a razão você mudou, tanto assim Parece que sou um estranho que você nunca falou Porque fui conhecer uma pessoa que não me deu valor Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Ei, ei você, é você mesmo a que está me olhando Ei, ei você, é você mesmo a que eu estou chamando Não tive intenção de querer te magoar Não tive consideração Eu machuquei teu coração Sofri demais, meu bem, por te magoar Volte amor, não poderei viver Agora veja como eu estou Para sempre, meu amor Pedindo pra você me perdoar Volte amor, correndo pra me encontrar Volte amor, vem me perdoar Volte amor, é tão triste a solidão Volte amor, correndo pra me encontrar Volte amor, vem me perdoar Volte amor, não posso ser feliz Amor sem ti Amor sem ti Amor sem ti Amor sem ti Não tive intenção de querer te magoar Não tive consideração Eu machuquei teu coração Eu machuquei teu coração Sofri demais, meu bem, por te magoar Volte amor, volte amor Volte amor, não poderei viver Volte amor, volte amor Volte amor, é tão triste a solidão Volte amor, correndo pra me encontrar Volte amor, vem me perdoar Volte amor, é tão triste a solidão Correndo pra me encontrar Vem me perdoar Não posso ser feliz Amor sem ti Correndo pra me encontrar Vem me perdoar É tão triste a solidão Correndo pra me encontrar Vem me perdoar Não posso ser feliz Amor sem ti 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 Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Deixa, deixa, deixa seu guarda Eu trabalhar Se tirar minha combi da praça Como vou ficar Deixa, deixa seu guarda Eu trabalhar Estou apenas rodando Estou apenas rodando na linha Preciso ganhar As vezes fico pensando Se um dia blis parar O que vou fazer? Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Todo dia eu sei Todo dia eu saio a trabalhar Nem o sol nem a chuva Me impedem de rodar Todo dia eu saio a trabalhar Nem o sol nem a chuva Me impedem de rodar As vezes fico pensando Se um dia blis parar O que vou fazer? Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Se prender meu carro Não posso rodar Se prender meu carro Se prender meu carro Não posso rodar Sou um pobre combeiro Que quer trabalhar Se prender meu carro Não posso rodar Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo Pode nascer Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em teus braços Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo Pode nascer Só o destino é quem vai dizer Eu quero sentir teus beijinhos de amor Só pra ser a tua paixão Um amor tão lindo pode nascer Só o destino é quem vai dizer Viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Louca paixão Louca paixão Louca paixão Muvuca do brega Louca paixão Viver sempre uma louca paixão Em teus braços Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração E todo meu coração Quero sentir emoções Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Louca paixão Viver sempre uma louca paixão Oh, viver sempre uma louca paixão Em teus braços te dou meu carinho E todo meu coração Quero sentir emoções Com você minha louca paixão Não fujas de mim por favor Preciso do teu amor pra mim Lembro bem daquela noite Você me chamou pra falar Que eu não ia ter mais teu amor Que a outro você pertencia E só a ele você amaria E assim meu coração não aguentou Como viver o presente Se a tua falta machuca demais Lembro você tão bonita Sorrindo pra mim Hoje não sou mais feliz Vejo você vivendo outro amor Volta preciso ter Você pra mim Que eu não ia ter mais teu amor Lembro bem daquela noite Você me chamou pra falar Que eu não ia ter mais teu amor Que a outro você pertencia E só a ele você amaria E assim meu coração não aguentou Como viver o presente Como viver o presente Se a tua falta machuca demais Lembro você tão bonita Sorrindo pra mim Hoje não sou mais feliz Hoje não sou mais feliz Vejo você vivendo outro amor Volta preciso ter Você pra mim Que eu não ia ter mais teu amor Que eu não ia ter mais teu amor Que eu não ia ter mais teu amor Entrou Entrou Sinto Nessa tristeza Bato nessa forte Vou chorar No meu coração Que perdeu Um grande amor Que viveu Sinto A solidão Do meu coração a procurar A felicidade que vivi Sozinho é triste o meu caminhar Como dói uma saudade Sinto falta desse amor Um grande amor nasceu, depois morreu Fotos velhas vou guardar Olhos sempre vou chorar Vendo você sorrindo a me esperar Entro nessa tristeza Bato nessa forte e vou chorar No meu coração que perdeu Um grande amor que viveu Sinto a solidão Do meu coração a procurar A felicidade que vivi Sozinho é triste o meu caminhar Como dói uma saudade Sinto falta desse amor Um grande amor nasceu, depois morreu Fotos velhas vou guardar Olhos sempre vou chorar Vendo você sorrindo a me esperar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Um dia tão lindo Pensei em você Falando de coisas do nosso amor Será que você pensou em mim? Te quero, te amo, meu grande amor Um dia tão lindo Pensei em você Falando de coisas do nosso amor Será que você pensou em mim? Te quero, te amo, meu grande amor Sem você Não sei viver Quero sentir o calor Do teu coração Aparece do nada Volta pra mim Espero um dia poder te amar Amor, não me deixe sozinho Preciso te ver Ah, ah, ah Preciso te ver Ah, ah, ah Preciso te ver Um dia tão lindo Pensei em você Falando de coisas do nosso amor Será que você pensou em mim? Te quero, te amo, meu grande amor Um dia tão lindo Pensei em você Falando de coisas do nosso amor Será que você pensou em mim? Te quero, te amo, meu grande amor Sem você Não sei viver Quero sentir o calor Do teu coração Aparece do nada Volta pra mim Te espero um dia Te espero um dia poder te amar Amor, não me deixe sozinho Preciso te ver Ah, ah, ah Ah, ah Preciso te ver Ah, ah, ah Ah, ah Preciso te ver Ah, ah, ah Preciso te ver Ah, ah, ah Preciso te ver Tchau, tchau, tchau 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 Esse amor doente, o sol nos faz machucar Nossa paixão tão linda, pode acabar amor Tenho medo de perder, o que sinto por você Não quero nem sonhar em te perder Deixe, desse ciúme doentio Meu coração vai te lamentar Vamos acabar com isso, agora vamos viver Um grande amor eu quero ter com você Vou te amar nessa noite tão linda Meu coração quer só você Eu quero te mostrar que eu te amo O amor que nasceu em nós vai brilhar Esse amor doente, o sol nos faz machucar Nossa paixão tão linda, pode acabar amor Tenho medo de perder, o que sinto por você Não quero nem sonhar em te perder Deixe, desse ciúme doentio Meu coração vai se lamentar Vamos acabar com isso, agora vamos viver Um grande amor eu quero ter com você Vou te amar nessa noite tão linda Meu coração quer só você Eu quero te mostrar que eu te amo O amor que nasceu em nós vai brilhar Vou te amar nessa noite tão linda Vou te amar nessa noite tão linda Vou te amar nessa noite tão linda Meu coração quer só você Hoje vamos dançar agarrados Bem juntinhos com muito prazer Envolvidos no sulingue Dessa cúbia brasileira Eu quero que tu venhas a dançar comigo Dançar cúbia minha morena Eu quero que tu ponhas teu vestido curto Dançar cúbia minha morena Eu quero que tu mostres tuas belas pernas Dançar cúbia minha morena Eu quero que tu venhas a dançar comigo Dançar cúbia minha morena Eu quero teu corpinho e o teu calor Eu quero teu amor, eu quero teu valor Estar agarradinho e te dar amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Dança, 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 dança Vou dançar cola de mar você Te larga quando amanhecer Sentir o teu corpo Me envolver demais Dançar ao teu lado É o que satisfaz Dançar ao teu lado É o que satisfaz E o teu perfume E o teu perfume A me enfeitiçar Vai me envolvendo Até o sol raiar Vai me envolvendo Até o sol raiar Essa cúbia envolve o teu corpo Quando dança começa a subirar Teu swingue me enche de me canto E no meu corpo vou te desejar Sentir o teu corpo Me envolver demais Dançar ao teu lado É o que satisfaz Dançar ao teu lado É o que satisfaz E essa é uma homenagem A todas as Cristinas Apaixonadas pela Muguca do Brega Dale! Cristina, eu te agradeço O que tu sentes por mim São coisas que não mereço Embora sinto por ti Cristina, eu compreendo Vem, deixa viver aqui Não podes viver sozinha Nem eu tão longe deste E vamos seguir assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim Música Música Quando chamo teu lindo nome, me enche de emoção A cada dia que passa, aumenta minha paixão Cristina, tu me enlouquece, quando eu olho as de paixão Tu és o amor sincero, amiga e companheira, mulher do meu coração São, são coisas do amor São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim São, são coisas do amor Que nos envolve tanto assim Música 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 Naquela festa Eu me apaixonei Por uma linda e jovem menina Falei pra ela Você infecção Falei pra ela Você infecção Meu coração Quebrado Ficou Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Você me enganou Música Naquela festa Eu me apaixonei Por uma linda e jovem menina Falei pra ela Falei pra ela Você infecção Meu coração Quebrado Ficou Naquela festa Eu me apaixonei Por uma linda e jovem menina Falei pra ela Você infecção Meu coração Quebrado Ficou Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Música Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Não quero saber Você vai cuidar Do meu coração Que só fez bagoar Descobri que você Tem um outro amor Meu Deus, que castigo Você me enganou Música 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 Música